Acabei de chegar em Campo Grande, estivemos na B3, na Bolsa, lá em São Paulo. Tivemos um sucesso no nosso leilão das Infovis Digitais, uma parceria público-privada que vai levar a fibra ótica de alta resolutividade para os 79 municípios do Mato Grosso do Sul. São 129 praças públicas que terão Wi-Fi gratuito, uma conectividade muito mais rápida, a gente sai de 4 megabytes para 30 megabytes de velocidade, num custo muito reduzido. E tivemos um sucesso, porque tivemos um deságio dos valores iniciais de 53,4%. Três grandes consórcios globais interessados nos investimentos, são mais de R$ 867 milhões, e investimentos em conectividade, rapidez, internet rápida, telemedicina, vídeo monitoramento, chegando às 79 cidades do estado. Daqui uns dias, vocês vão acompanhar a assinatura do contrato e o início desses investimentos, que vão mudar o patamar de conectividade, de internet rápida, em todas as cidades do Mato Grosso do Sul. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Sucesso do evento no MS, que cresce cada vez mais. Um grande abraço. UF Marta system E-レan Segunda E-Lean 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 E-Lean